Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou indo fazer compras para material de festa e artesanato Vou comprar tecido, vou comprar filtro, vou comprar enchimento, vou comprar flor E vou estar mostrando para vocês o meu dia a dia de hoje, quer dizer um pouco né No dia a dia de hoje dessas comprinhas que eu vou fazer, são poucas coisas Mas é essencial para atender agora essas festas desse final de semana E bora lá dar um tour para comprar material para a gente trabalhar Estou aqui sozinha de manhã, meu filho foi para aula, meu marido está trabalhando E eu estou indo lá fazer as compras Vamos lá comigo? Olha, para quem usa porta-retrato R$ 6,99 R$ 5,99 R$ 4,99 Olha, tem vários modelinhos Olha só, vasinho de suculentas artificial R$ 8,00 Dá para fazer bastante decorações Com certeza eu vou voltar aqui para pegar esses vasinhos Aqui as flores R$ 3,99 As cores que tem Quem gosta de colocar letra na mesa Olha, R$ 1,00 cada letra R$ 1,00 cada letra Para quem gosta de fazer muro inglês Galho Ficus R$ 2,99 Tem aqui também Girassol R$ 1,49 cada galho E aqui tem umas flores maiores R$ 14,99 Tem bastante variedade aqui também Amém? Bom, bem legal E aqui também tem uns Jogas dosfios Comprei, é pink, tá no vídeo parecendo vermelho, mas é pink. Comprei duas desse, dessa rosa menorzinha, tava R$ 5,80 cada. Ó, e comprei dessas maiores, pink também, R$ 10,00 cada. Foram de flores pra eu montar a festa pink. Esse aqui é pink, também no vídeo tá vermelho, mas é pink também. Comprei elanquinha, no preto e no pink, pra fazer capa pra mesa cilindro. Eu vou mostrar, fazer um vídeo, fazendo essas capas. Eu tenho as mesas cilindro brancas. Aí, uma delas eu fiz no TNT vermelho, eu não gostei porque o TNT é meio transparente. Então, eu vou testar a elanquinha pra fazer a capa dos cilindros. Aí, no pink, não é vermelho. E no preto. Comprei essa tinta PVA, da Acrilex, pra pintar umas torres que meu marido cortou pra mim, da Torre Eiffel, pra festa Paris. Esse aqui é pro tema festa Paris, no preto e pink. Aí, eu vou tá pintando a torre de preto com essa tinta aqui. No dia da festa, eu mostro pra vocês a torre. Comprei enchimento siliconado, pra eu fazer meus personagens pra próximas festas. Paguei R$10,90 no meio quilo. Feltro laranja. R$14,90 o metro. Feltro Santa Fé, pra eu fazer os personagens também. Tá? Era a única cor que tava faltando, o restante das outras cores eu tinha aqui. Então, essas foram as comprinhas de hoje. Hoje eu mostrei algumas coisas de festa pra vocês nos vídeos. Não deu pra filmar muita coisa nas lojas que eu comprei, porque algumas lojas estavam muito cheias, outras a gente não tem autorização pra tá gravando, tá? Mas hoje o que eu comprei foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!